Senhoras e senhores, vindo não se sabe de onde e muito menos porque um negro. Eu não existo, se é que é coisa pior no mundo, eu não existo na história da música brasileira. Eu tenho 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez. O show dele, quando eu cheguei ele estava no café, tomando um cafezinho. Ou você fala, não tem show, mas tem o pessoal que está cantando lá. Uma das primeiras grandes manifestações do pop brasileiro. Ele achou que era o dono rei da cocada preta. Chegava no aeroporto, todo mundo pedia autógrafo para ele. Eu sempre fui mascarado. Outro dia eu falei isso com uma roda politicamente muito correta. E eu falei, o maior cantor do Brasil foi o Simonal. E aí eu vi um certo desagrado, desagrado assim, não, não foi não. O Senhor vai falar assim, então tá, quem? Ficou sem resposta. Subindo! No céu! Subindo!